Programa livre para todos os públicos. Olá pessoal, bem-vindo ao Dr. Entrevista. E o nosso programa de hoje convidou o arquiteto Silvio Depodestat, ele também é ex-professor da UFMG e da PUC. Tudo bem, Silvio? Como é que vai? Tudo ótimo. Prazer estar aqui conversando com vocês aqui em Caratinho, vamos ver o que nós vamos conseguir daqui. Silvio, quando nasceu o seu interesse pela arquitetura? Na verdade, você sabe que 80% do Brasil não sabe o que é arquitetura, né? Eu sou goiano, fiz vestibular em Brasília, na UNB, passei em engenharia, não fiquei lá porque a universidade tinha acabado de ser destruída pelos militares. Aí fui pra Belo Horizonte pra fazer o vestibular lá também, de engenharia. Cheguei lá, tinha uma praça de guerra na Praça Sética, às vezes tinha ali uma luta, pensei também que era milico destruindo alguma coisa, mas não era, era um pessoal brigando, Atlético e Cruzeiro. Então, eu falei, ó, eu não sei que time são esses, mas não vou torcer pra nenhum desses dois, por isso em relação ao futebol eu continuo goiando. Mas fui fazer, então, a tal da engenharia. Passei no vestibular e fui fazer a engenharia, fiz um, dois, três anos, não estava aguentando. Um dia eu estou andando pela rua, encontro um cara, ele falou assim, pô, Silvio, e aí, como é que vai lá o seu curso? Falei, está uma tragédia, não aguento aquele curso, não. E o seu? Ah, o meu também não está aguentando, não. O que é que você está fazendo, cara? Estou fazendo arquitetura. Mas por que você não está aguentando? Ó, é cheio de mulher, só tem alienado, um bando de gente de sexo indefinido e umas materinhas meio fresquinhas que eu não estou aguentando. Falei, você quer trocar de curso? Aí eu troquei de curso e passei a ser feliz, sabe? Fiquei ali um bom tempo ali. Bom, então vamos aproveitar que, então, 90% da população não sabe que é arquitetura e explique pra gente que é arquitetura. Pois é, arquitetura, na verdade, por vários tempos, parecia uma espécie de bibelô da construção. Parecia que o arquiteto era o cara que fazia a fachadinha bonitinha e coisas desse tipo. E isso tudo é culpa um pouco do arquiteto, que quando o Brasil estava sendo colonizado, principalmente nas fronteiras ali do Mato Grosso, na época do projeto Rondon, de Bernardo Sayão, investindo no centro de Goiás, os arquitetos foram chamados para participar dessas frentes e ninguém foi. Estava todo mundo no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em São Paulo, eram um dos poucos lugares que tinha arquitetura, e ninguém foi. Era melhor ficar na praia, ficar nas montanhas. E aí, por decreto federal, se deu chance de engenheiros e agrônomos projetarem. Só que eles gostaram. Às vezes não estudam para isso, não sabem o que é isso, mas continuam projetando até hoje, a gente não consegue tomar de volta uma coisa que é nossa. Por que é nossa? Porque você estuda para isso. Então, existe um slogan que é muito correto, que é assim, projetar, para projetar, contrata o arquiteto, para construir bem, chama o engenheiro. E esse é o mote da história. Na verdade, isso não acontece. Então, nós temos um problema que isso ocasiona cidades horrorosas, como, por exemplo, a sua cidade aqui, cada dia fica mais feia. Todas as cidades do Brasil estão assim, por várias questões. Uma delas é que realmente não está sendo feita por arquiteto. Segundo, quem está comprando arquitetura não compra com os mesmos critérios de comprar uma roupa, um livro, um carro, uma comida, compra coisa já estragada e não sabe o que está fazendo, o que faz com isso. E terceiro, que se perdeu, é uma espécie de cortesia com a cidade. Mesmo quem constrói sem chamar ninguém, por conta própria, não lembra que antigamente a cidade era um conjunto muito harmônico, onde a casa era a continuação da rua e a rua é a continuação da casa. Hoje mesmo eu estava dando uma passeada por aí, papel no chão é uma brincadeirinha. O cara joga como se fosse... Na casa dele, será que ele faz isso? Se ele for, ele não está preparado. E outras questões que você vai vendo, que fazem parte desse enfeiamento. Então, eu acho que uma educação geral seria muito importante e delimitar realmente quem são agora os culpados de tragédias tão grandes como esse enfeiamento das nossas cidades. 50% eu já delego ao comprador, ao usuário. Que não sabe nada de que está fazendo, nada de que está comprando. E é muito fácil, né? É muito fácil. Se está ruim, chama o PROCON. Você pode chamar o PROCON para a arquitetura e para a engenharia. E você citaria alguma cidade em que a arquitetura chame a atenção? Belo Horizonte, no período central, é uma cidade muito interessante. É claro que todo mundo já pensa numa cidade mais antiga, com moro preto, sei o quê. É para ficar confortavelmente num lugar que não se discute a partir dali. Mas Belo Horizonte, que já nasceu moderna, já nasceu, é uma cidade, não tem 110 anos, se eu não me engano, já nasceu num período onde não se faziam mais cidades, a não ser cidades de barragens. E o Brasil sempre foi um grande construtor de cidade. Depois fez Brasília, fez outra. Mas Belo Horizonte é uma cidade que, ali no centro, você tem uma história de arquitetura dos últimos dois séculos, vamos dizer assim. Você tem desde o neoclássico, que são aquelas construções mais cheias de barroquismo, feito por italianos e franceses no início, no fim do século XIX, começo do século XX, até prédios moderníssimos, alguns completamente fora de propósito, para um país tropical, como esses prédios todos de vida que a gente vê por aí, inclusive alguns que estão acabando de ser inaugurados. E quais os estilos que te agradam? Tudo não tem estilo. Estilo é uma palavra de moda, de decoração. A arquitetura é e deve ser representação do seu tempo. Se nesse tempo se trabalha novos materiais XYZ, então é isso que vai ficar para a frente como registro dessa história. As pirâmides são registros de uma história porque se fazia pirâmides naquela época, a custa não sei de que, para poder enterrar uns faraós. Se fizesse pirâmides hoje, eu não sei, algumas de vidro na frente do Louvre, coisas desse tipo, não teria sentido fazer daquela forma. Então, ela conta um registro daquela época, como a arquitetura em alguns pontos, neoclássica francesa, arquitetura... E vai por aí, esses tipos de arquitetura são mais fáceis de ser compreendidas. Por isso, chamadas de estilos ou de época, porque elas realmente começavam e terminavam. A partir de um discurso aí da década, começo da década de 20, por exemplo, onde o modernismo realmente se concretizou, existiu a partir daí um discurso mais libertário. Você pode ir para várias frentes. E isso é importante. Por quê? Sai a arquitetura dogmática, que é feita igualzinha em todos os lugares. E você passa a fazer a arquitetura, ou pelo menos deveria passar a fazer a arquitetura, incorporando a coisa mais importante que a arquitetura incorpora, que é a cultura do lugar. E a cultura do lugar, em todos os sentidos, a cultura física, do clima, do sol, da paisagem, a cultura do povo, a cultura de como que isso aí se conduziu, a cultura da terra, da topografia. Quer dizer, tudo isso aí é um mote para que você tenha e subside para construir alguma obra que seja chamada arquitetura. Mais ainda, e quase sempre, inserida num complexo urbano, porque hoje o Brasil mora na cidade, 80% das pessoas estão na cidade, se não estão tão próximas de ficar nessa quantidade de gente morando nesses complexos urbanos. E o fantástico disso, que eu pelo menos acho incrível, é que o homem prova, mesmo com todas as mazelas, que ele é um ser literalmente social. Porque se você juntar 7 milhões, 6 milhões, 1 milhão ou 500 mil pessoas num lugar com trânsito, não sei o quê, enchente, água, luz, telefone, criança nascer, morrer, isso é uma loucura. E o homem se comporta bem nesses ambientes. Então isso, para mim, é uma coisa genial. E olha, e aí eu falo assim, pô, mas tudo bem, mas tem crime, tem desastre, tem... Claro que tem, mas o cara para no sinal vermelho, pô, sabe? É um respeito ao outro. Se ele para no sinal vermelho, a próxima etapa a gente conquista também, sabe? Que é diminuir a violência e tal. Então o homem, nesse ponto, é fantástico. A arquitetura tem que ser fantástica para acompanhar esse social. Ô Silvio, então no próximo bloco eu quero saber no que a arquitetura pode, então, influenciar no comportamento, na organização das pessoas na cidade. E eu conto com a companhia de vocês aí.